Quanto tempo ela fica crocante no pacote? Bom, depende do seu processo de preparo, depende da batata que você está trabalhando, tá? Se você estiver usando técnica batata direitinho ali, com a batata inglesa também, desse jeito aqui, 120 dias empacotadinha com um perfeito ali, sabor top de linha. Passou disso aí, virou uma bosta, jogar fora mesmo, tá certo? Existe possibilidade de reutilização da gordura pasteurizada de alguma forma? Não, é lixo, acabou, vendeu, troca em sabão, troca em óleo novo, vende, não existe reutilização não. Tem como reutilizar, você gostaria de comer alguma coisa de um óleo reutilizado? Você gostaria daquelas garrafas que você compra com água? Alguém pega a garrafa, a água lá que lavou a casa e tudo, aí fala, não, vamos reutilizar essa água, porque quando a gente lavou aqui, essa água era mineral. Você tomaria essa água? A gordura é a mesma coisa, pô, não tem nem motivo pra fazer isso não. Vende esse trem, troca em sabão, tem empresa que compra pra transformar em biodiesel, faça você mesmo o seu sabãozinho ali, com a sobra de gordura, e dá pro cliente de presente, ó, comprou uma batata, ganhou um sabãozinho, aí você faz o sabãozinho ali, coloca a sua lobo, faz bem bonitinho, faz o sabãozinho redondo, coloca a lobozinha da sua empresa em cima, mó bonitinho, manda lá, ó. Isso aqui é um presente, a gente reutiliza, a gente pensa no mesmo ambiente, pá, 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 cai pra cima, você vai morar o que você vai ganhar aí, em vez de reutilizar a gordura, tá bom?